O funeral do líder do Hamas foi marcado por pedidos de vingança nesta quinta-feira. A comunidade internacional pediu calma e Israel não se pronunciou. Milhares de pessoas pediram vingança durante o funeral em Teherã do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado na quarta-feira em um ataque na capital iraniana atribuído a Israel. Com bandeiras palestinas e fotos de Haniyeh, milhares de iranianos se reuniram na Universidade de Teherã no início da procissão funerária do líder, que será enterrado nesta sexta-feira em Doha. O responsável por comandar as orações foi o líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, que ameaçou infligir um duro castigo a Israel pelo assassinato. Khamenei, que tem a última palavra nas questões políticas do Irã, disse que é dever do país buscar vingança pelo assassinato de Haniyeh no território da República Islâmica. A morte foi anunciada na quarta-feira pela Guarda Revolucionária do Irã, que relatou um ataque durante a madrugada em Teherã, que matou o líder do Hamas e um dos guarda-costas. Horas antes, um bombardeio israelense na capital do Líbano, Beirute, matou o comandante militar do grupo pró-Irã Hezbollah, Fuad Shukri, o que aumenta o temor de uma propagação do conflito em toda a região. Haniyeh viajou a Teherã na terça-feira para a cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeskian, que prometeu que os sionistas verão em breve as consequências do ato terrorista e covarde. A comunidade internacional pediu calma e a continuidade dos esforços para alcançar um cessar-fogo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que os ataques em Teherã e Beirute representam uma escalada perigosa, em um momento no qual todos os esforços deveriam levar a um cessar-fogo em Gaza. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, pediu a todas as partes no Oriente Médio que dialoguem e cessem qualquer ação que contribua para uma escalada. A República Islâmica não revelou o local exato do ataque. Israel, acusado pelo Irã em Hamas, não se pronunciou sobre a morte de Haniyeh. Israel, acusado pelo Irã em Hamas, não se pronunciou sobre orente de Danielle,